Isso que você está vendo não é um quadro pendurado na parede, não, não, isso é o vidro de uma janela que está dando para o jardim, isso não é pintura não, é coisa natural, é, essa é a casa que tem isso aqui, olha lá, não tem uma coisa mais linda do que isso não, bicho, olha, sinceramente, não estou com inveja não, não tenho inveja de nada, eu sou um admirador da arte das coisas boas, né, é uma casa fantástica, casa muito boa, muito boa, e se você tem dinheiro e não comprar esta casa, você deve ser um pão duro, é, um pão duro, é, vou chamar isso de pão duro, Por que quem tem dinheiro tem que comprar uma casa dessa, porque não é uma casa cara, não, não é não, é uma casa que cabe dentro do seu bolso, vinha correndo, comprar esta casa, se não vou me aborrecer e vou comprar ela, você vai ficar sem ela, brinca comigo, isso é finil.